O SENAC de Rio Preto está com mais de 40 atividades de graça, viu? Entre elas, cursos e também workshops. Melissa Alcântara está por lá e ao vivo, conversa com a gente. Mel, bom dia pra você. Até quando vão essas atividades? Olá, Casagrande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, até o dia 18 de agosto. E pra participar é fácil, viu? Entra no site, dá uma olhadinha na programação completa, vê o dia e horário do seu curso preferido e aí é só vir até aqui a sede do SENAC em Rio Preto e fazer a inscrição na hora. A participação é por ordem de chegada. É isso mesmo, Luiz Carlos? Como é que está funcionando o bom dia? É isso mesmo. De hoje até o dia 17, a gente vai ter por dia entre 4 e 6 workshops, oficinas, como uma forma da pessoa poder estar fazendo uma participação numa dessas oficinas, sejam elas da área de gastronomia, gastronomia, seja ela na área do meio ambiente, como essa de horta caseira que a gente vai ver hoje, que você pode fazer no seu apartamento, na sua casa, que não tem um quintal. É muito fácil de deixar exposto e cultivar um tempero, uma hortaliça pra sua alimentação ficar mais saudável. E a gente vai ter também atividades na área de customização de roupas, uma roupa que você não quer usar mais, que está no seu guarda-roupa. Você pode vir participar dessa oficina e mudar a cara da sua peça. E a gente encerra essas atividades no dia 18 com um grande evento, que a gente chama de Casa Aberta, que as pessoas podem passar o sábado aqui com a gente, conhecendo tudo o que o Senac oferece enquanto formação profissional, pra sua reciclagem, pra sua formação, pra formação profissional do seu filho. Então, é um grande dia de festa. A gente tem atividades culturais, a gente tem uns lanchinhos pra que a pessoa possa ficar aqui o dia todo com a gente, conhecendo e tirando dúvidas sobre o curso profissional que ele gostaria de fazer. E mais importante, no dia 18, que é esse dia da Casa Aberta, a gente realiza o curso, não só aqui em São José do Rio Preto, mas esse evento acontece também em Catanduva, em Votuporanga, em Araçatuba, em Birigui e em Presidente Prudente. Quer dizer, está todo mundo convidado pra conhecer uma unidade do Senac, onde tem, claro, as unidades, com esses cursos todos e oficinas gratuitas. Isso mesmo, as oficinas são todas gratuitas, no dia 18 também, todo gratuito. E o objetivo é que a pessoa possa tirar uma dúvida, se ela quer fazer um curso de massoterapia, estética, podologia, verificar qual que é a diferença de um técnico em administração, informática, RH. E aí ele conversa com o professor, ele conversa com o aluno que está frequentando o curso, que construiu o projeto, ele vai ouvir direto da fonte, se é algo que ele pretende pra carreira dele, ou se não é nada disso, ele vai em busca de uma outra formação. Luiz Carlos, fala rapidinho pra gente também o endereço do site e também do Senac aqui em Rio Preto. O Senac aqui em Rio Preto fica muito próximo à Prefeitura Municipal, na rua Jorge Tibilissá 3518, e o nosso site é o www.sp.senac.br.riopreto. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Uma excelente oportunidade, não é mesmo, Casa Grande? Exatamente, é uma forma inclusive de aperfeiçoar algum conhecimento, então conseguir outro e quem sabe ganhar um dinheirinho com essas atividades. Obrigado, viu Melissa, pelas informações.